Então pessoal, tá aí ó, esse carro aí ó, o Atego né, o Atego aí ó, 14, 19, na carroceria, né, um colega pediu aí pra mim aí, falando, ô Zicão, como que eu sei se o caminhão é reduzido na caixa ou se é no diferencial? Bom, pessoal, eu vou pôr aí um pedacinho de um vídeo meu que eu tenho no caminhão internacional Doristar 4400 pra comparar com esse câmbio, tá certo? Lembrando, esse é um Atego, ele não é reduzido na caixa, ele é redução no diferencial, olha aqui ó, pra cima tá simples, pra baixo tá reduzido, tá certo? Olha aí, é um câmbio de 6 velocidades, tá certo? E ele é reduzido no diferencial, é muito simples pessoal, identificar um caminhão com redução no diferencial, normalmente é uma caixa só, 6 marchas ou 5, na maioria das vezes os mais novos são 6, tá certo? Alguns são 5, mas a redução aqui, ela é simples, e tem uns que ele tem a redução aqui e tem o botão, ou pra cima e pra baixo, aciona pra cima, aciona pra baixo, ou lateralmente assim, como é o caso do caminhão internacional. Então, é isso aí pessoal, vou emendar um pedacinho no vídeo aí, porque vocês vão entender melhor, só pra tirar a dúvida desse colega aí, né, que foi aí fazer esse tipo de pergunta aí, tá certo pessoal? Se vocês gostarem de vídeo como esse, se quiser curtir, compartilhar, comentar, dá uma força aí, zicão, pra nós alcançar mais a galerinha aí. O caminhão não é um internacional, mas independente, ó, o que você precisa saber? Esse botão aqui é a caixa, ó, tá vendo? Então ele tá aqui, ó, ele tá na primeira caixa, que tá pra baixo, pra cima, é a segunda caixa, ó, perceba, pra cima, segunda caixa, pra baixo, primeira caixa. O que? Você precisa saber desse negócio de caixa, por exemplo, você trabalha de primeira a quarta, na hora que chegar em quarta, ó, você tá pra baixo, você joga pra cima. Aí você vai trabalhar na segunda caixa, de quarta a oitava, entendeu? Vai reduzindo, você vai reduzindo, chegou na quarta, volta a caixa, entendeu? E o botão aqui, ó, é da reduzi-la. Pra lá tá reduzido, pra cá tá simples.